A minha mãe é a melhor. Tenho a certeza que para ti a tua mãe também é a melhor. Para todos nós, a nossa mãe é única, especial e a mais querida de todas. Que seja uma mãe galinha ou formiga, leoa ou gata, panda ou macaca, andorinha ou pata, A mãe está sempre presente para nos abraçar. Ela repreende-nos, mas perdoa, defende, ajuda, ensina-nos a crescer até sabermos que chegou a hora de voar. E a tua mãe como é que é? Será que a tua mãe é como a mãe panda que é tão fofinha? Ou como a mãe galinha que guarda os filhos debaixo da asa? Talvez seja como a mãe formiga que só pensa em trabalho. Ou então como a mãe papagaia que repete sempre a mesma conversa. Talvez seja como a mãe andorinha que ao chegar traz-se consigo a primavera. Ou como a mãe porco espinho que pica que se farta. Ou talvez como a mãe macaca que adora brincar. Ou a mãe periquita que passa a vida a dar beijinhos. Será que a tua mãe é como a mãe elefante que nunca deixa de estar trombuda? Ou a mãe polvo que precisa mesmo de ter oito braços. Ou como a mãe cartaruga que tem uma carapaça que aguenta tudo. Ou ainda como a mãe foca que obriga a pequenada a tomar banho. Talvez a tua mãe seja como a mãe coelha que obriga os filhos a comer cenouras e saladas. Ou como a mãe pomba da paz que nunca quer lutas. Ou a mãe pelicano que dá tudo o que tem. Ou a mãe girafa que às vezes anda com a cabeça nas nuvens. Talvez seja como a mãe mosca que não para de bisbilhotar. Ou a mãe borboleta que esboaça mostrando a sua beleza. Será que a tua mãe é como a mãe pata que leva os miúdos sempre atrás? Ou a mãe lioa que defende as crias com unhas e dentes. Ou a mãe gata que é muito meiguinha, mas de vez em quando deita as unhas de fora. Será que a tua mãe é como a mãe abelha que faz os melhores doces do mundo? Ou como a mãe mocha que sabe tudo. Ou ainda a mãe cotovia que nos acorda ao despontar da manhã. Talvez a tua mãe seja como a mãe ligartixa que nunca para quieta. Ou a mãe preguiça que está sempre cansada. Ou então como a mãe abestruz que por vezes esconde a cabeça para não ver as coisas maroteiras. Ou então como a mãe águia que inicia os filhos em altos golpes. Quer seja uma mãe galinha ou formiga, lioa ou gata, panda ou macaca, andorinha ou pata, a tua mãe está sempre presente para te abraçar. Ela repreende-te, perdoa, defende, ajuda-te e ensina-te a crescer, até saberes que chegou a hora de voar. Por isso, agradece-te pela mãe que tens, dá-lhe muitos carinhos e não lhe esqueças de dizer todos os dias o quanto gostas dela.